O ano de 2021 foi um ano desafiador. Eu, como um defensor da democracia, dos direitos do povo brasileiro, não poderia deixar de atuar e participar na construção de políticas públicas, principalmente no combate às crises sanitárias, econômicas, sociais e políticas que vivemos. Nesse ano, a democracia, os trabalhadores e a ciência sofreram muitos ataques. O governo de Bolsonaro não queria de forma nenhuma acatar as orientações da ciência e dos cientistas. Não se preocupou em evitar contaminação, não se preocupou em preservar o povo brasileiro e nem realizar vacinação. Foi uma batalha muito dura que nós do PT tivemos que enfrentar junto com outros democratas. Além disso, era necessário preparar e garantir o povo brasileiro para enfrentar essa pandemia. Garantir os recursos para a sobrevivência do povo, para a manutenção dos direitos sociais e a preservação do meio ambiente. Conseguimos aprovar inúmeras leis que garantiram essas condições. Aprovamos, por exemplo, os recursos do auxílio emergencial, que a partir de abril garantiu que 38 milhões de pessoas pudessem sobreviver. Aprovamos a lei do auxílio gás, lei da minha autoria. E agora estamos lutando para prorrogar a lei de cotas. Além do que, desburocratizamos a concessão da tarifa social de energia elétrica e garantimos o aumento do piso salarial para os agentes comunitários de saúde. Além disso, tem muitas lutas que precisamos continuar batalhando. O veto, a lei da dignidade menstrual, que precisa ser derrubado. A reforma administrativa, que precisa ser enterrada. As privatizações do Correio da Eletrobras, que não podem continuar. E principalmente da Petrobras. A luta contra a política de preços do petróleo, que vem onerando o bolso da população brasileira. A luta contra a inflação, o desemprego, a fome e a corrupção, que graça nesse governo. Mas não me limitei a ficar no gabinete do parlamento. Fomos para a rua, caminhamos, nos juntamos com milhares, milhões de brasileiros para protestar contra esse governo, para exercer os nossos direitos. Vamos continuar essa luta em 2022. E é por isso que, cada vez mais, a participação de todos é importante. Acompanhe as nossas lutas no parlamento. Participe. Vamos, esse ano, dar a volta por cima. Vamos garantir um ano de muita esperança e de muitas saídas para o povo brasileiro. Grande abraço a vocês. Acompanhe as nossas lutas no parlamento. Acompanhe as nossas lutas no parlamento. Obrigado.